Implementação do Programa Merenda Escolar e Atinan Rihon do Arrua Nulo para a escola pré-primária no ensino básico Sira e a território Timor-Leste lá do efetivo, também o orçamento para a implementação do programa refere o uso do orçamento do Ardésimo. Diretor Nacional da Ação Social Escolar, Joaquim Martins Sattete e a implementação do primeiro período do Programa Merenda Escolar e Atinan Ne a laudet fulantolo, também o orçamento do LATO. Joaquim Esclarece, a tua continuação do Programa Merenda Escolar o orçamento do Ardésimo, diretora da escola Sira tem que ir ator proposta ao Ministério da Educação e ao município. o LATO continua a implementar o Programa Merenda Escolar. O orçamento também do Ardésimo e Atinan Catac foi em 2017 depois desconcentrou no município tem que concentrar o município então o orçamento da implementação do Programa Merenda Escolar concentrou em cada município. Então saí da direção nacional da Ação Social Escolar então a gente prepara 10 efetivos para a implementação do Programa Merenda Escolar depois continuou a monitorização e avaliação do serviço no meio. quando a monitorização da mesa como a gente vê, o serviço é muito como o Inspetor Geral do Ministério da Educação ou a superintendência para avaliar o progresso do serviço que tem que ir lá ao dia com atuar 10 efetivos no meio planeado. A Rússia Fulano Zaneiro o Programa Merenda Escolar implementa a DET e a Município Aileu ou a Lourão Efetivo Lourão Walo também o orçamento da implementação da IHA no Município Ciracelo a Láu e a Fulano Fevereiro mais belatou a Lourão Efetivo o Rússia Ministério. Felicitas Borges, Tito Lívio, Ziamen.